Um dos questionamentos que eu mais tenho recebido nessa época do ano se refere aos prazos processuais em virtude do recesso do judiciário. Hoje mesmo eu recebi um questionamento de um aluno perguntando professor, estão correndo os prazos? Eu marquei a data de início da minha perícia para hoje, não foi atendido o termo de diligência que eu encaminhei, como que eu devo proceder? Nesse caso em específico do meu aluno, como ele marcou a data de início para hoje e uma diligência que foi solicitada não foi cumprida, eu o instruí para peticionar nos autos pedindo, digamos, a suspensão do prazo até que a diligência seja atendida, que o termo de diligência seja atendido. Mas eu costumo dizer que eu tenho, por exemplo, um prazo moral. Por exemplo, essa semana eu entreguei dois trabalhos para a 15ª Vara Cível de João Pessoa. Um dos trabalhos, a data de início foi 12 de dezembro de 2022 e a outra 13 de dezembro de 2022. Meu prazo era de 30 dias. Embora a justiça considere dias úteis, eu, para mim, eu considero dias corridos. Então, digamos assim, a minha obrigação moral era que eu teria que entregar um laudo até o dia 12 e o outro até o dia 13 desse mês. Não importa que o judiciário está em recesso. Para mim, não importa. Embora o meu prazo não esteja correndo lá no PJI do Tribunal de Justiça da Paraíba, eu já entreguei os dois laudos. Ou seja, até mesmo antes do prazo que eu tinha para completar a prova pericial. Então, o que eu costumo dizer para os meus alunos? Estabeleça isso, estabeleça o seu prazo moral. E o prazo que está correndo no judiciário, vocês normalmente conseguirão verificar isso diretamente no sistema. Por exemplo, o Projudi aqui no Paraná, você consegue saber se tem algum prazo correndo, vai estar indicado lá no sistema. Você vai saber o que você está devendo para o juiz. O PJI da Paraíba, da mesma forma. Mas, se não tiver nenhum prazo correndo no sistema, o que vai valer é o seu prazo moral. Então, siga nessa linha. Se você estipulou que irá iniciar um trabalho num determinado dia e você tem um prazo de 30 dias para entregar, considere, digamos, esse prazo para você. Ou seja, eu tenho que entregar até 30 dias corridos. Por quê? Porque daí você até mesmo tem uma margem. Caso ocorra um atraso, você não vai descumprir o prazo que foi estabelecido pelo doutor juízo. Ok, gente? Espero que essa dica tenha servido para vocês. E caso vocês tenham dúvidas, queiram saber como funcionam esses trâmites processuais, prazos e etc., estou à disposição. Venham conhecer o meu projeto de mentoria. Ok? Um grande abraço para todos e um ótimo fim de semana.